Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Xbox X? Não vai rodar 4K? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje trazendo uma notícia fantástica! Para quem aí, né? As guerrinhas de console vão atiçar um pouquinho a guerra de console, mas vamos lá! O Xbox One X não será capaz de rodar jogos em 4K segundo desenvolvedores. Será que isso é real? Será que é real isso daí? Vamos lá, galera! O esporte interativo está entrando nisso daí, colocou essa matéria aqui, não sei. Mas esporte interativo não fala sobre futebol, sobre esporte? Agora está indo para o videogame também? Não sei, cara! Vamos lá! O Xbox X, antigo Scorpio, tem como uma de suas principais forças o suporte da resolução em 4K e taxa de quadros em 60fps. Mas isso já está sendo colocado à prova antes do seu lançamento. Os desenvolvedores de Killing Floor 2 falaram ao site Comic Book sobre como é trabalhar com o novo console da Microsoft. Segundo eles, o Xbox X é muito fácil de trabalhar, mas não será capaz de rodar o novo jogo da AAA... É... Triple Air, é isso? Triple Air? É interativo em 4K sem abrir mão de alguns quadros por segundo. Confira a declaração da produtora abaixo. Killing Floor 2 roda em 1080p nativos com resolução fixa no Xbox X. Nós experimentamos com 4K, mas a queda de taxa de quadros era muito significante. Nós não temos uma meta específica de taxa de quadros no Xbox X. Embora o jogo consiga taxas melhores que no Xbox One básico, com 1080p de resolução, nós usaremos texturas ultra no Xbox X. Também estamos aumentando a resolução do mapeamento de sombras e distância de sombras também. Então, quer dizer, cara, entra na solução aqui de, tipo, é... Cara, eu não entendi essa matéria direito. Não será que... Ó, o Xbox One X não será capaz de rodar jogos em 4K de desenvolvedores. Não será... Quer dizer, ele falou do modo geral. Ele não falou de apenas um jogo. Ele não falou assim, ó, Xbox One X não será capaz de rodar Killing Floor 2 em 4K. Não, ele falou do modo geral de desenvolvedores. Agora eu vou aqui... Deixa eu ver aqui... No Windows Club, que é uma das... Que é uma das mais conceituadas aí no sistema de matérias aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, que a internet hoje tá uma beleza, cara. Temos uma lista aqui, galera, com vários jogos, né, que vai fazer com que os jogos rodem a 4K, cara. Mais de 80 jogos, como o Eitan, né, Forza Motorsport 7. Vai rodar também... Deixa eu ver aqui mais... Olha, Fortnite, cara. Um jogo aí que, basicamente, não tem tanta necessidade, né. Mas vamos lá, né, Kling Floor... É, Kling Floor não, desculpa aí, galera. Dentre outros jogos, ó... Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Agente of Miren, é isso? E tem Black Desert. Black Desert, um dos jogos mais conceituados que a gente vai estar trazendo aqui. Crackdown 3, Destiny 2, Dragon Ball, Evil Item, Fórmula 1 2017, Far Cry 5, Farm Simulator 2018, FIFA 18, Fortnite, Forza 7, é... Ó, Kling Floor 2 tá marcando aqui, mas ele não vai rodar, infelizmente não vai rodar. E, entre outros, uma lista com mais de 80 jogos aí, rodando a 4K. Então, não sei, cara... É, até o pessoal aí no esporte interativo tá tentando fazer, distorcer as coisas. Então, mano, vamos colocar a matéria certinha aí. Coloca assim, ó, tal coisa, vai acontecer isso e tal. Coloca um título que dê pra gente entender o fundamento da matéria, né? Porque tá meio complicado. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, meta 200 likes. Apoia aí. Vai aqui embaixo, tem um sininho. Você vai clicar nesse sininho pra não perder nenhuma atualização do canal. E, ó, clica no gostei, galera. Não vai gostar nada. Ajuda bastante você clicar no gostei, beleza? E, like favorito. Tamo junto, é nóis. Tchau.